Eu gostaria então de começar perguntando indistintamente para os colegas da mesa, em relação às novas drogas antidiabéticas, qual seria a posição relativa dos colegas em relação às indicações, especialmente das novas drogas, quer dizer, os inibidores de DPP4, os agonistas de LP1, os glicuréticos, etc., como diferenciar o uso de cada uma dessas classes em relação a subgrupos diferentes de pacientes diabéticos.